Os medicamentos expostos para venda na farmácia foram conferidos caixa por caixa. A drogaria visitada pela fiscalização fica no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil, desde o começo da pandemia, a gente vem fazendo um trabalho juntamente com o PROCON, com a Vigilância Sanitária, no intuito de defender os direitos do consumidor. Ontem, especificamente, nós havíamos recebido uma notícia de uma consumidora que havia comprado pela terceira vez, segundo ela, um medicamento vencido nessa drogaria. E nós fomos, junto com o pessoal do PROCON, até o local. E, de fato, chegando no local, nós logo constatamos alguns remédios com prazo de validade vencido. Remédios para pressão alta, colesterol, para problemas proctológicos, pomadas para lesões musculares, remédio para osteoporose, e, além disso, leite em pó, esmaltes cosméticos. Então, esse material estava todo fora da validade e foi apreendido. O proprietário da drogaria foi trazido aqui ao DECOM. Ele foi ouvido, foi liberado, porque esse material agora vai passar por um laudo, vai passar por uma perícia, vai ser confeccionado um laudo, mas ele vai responder, de toda forma, por um crime, que é o crime contra as relações de consumo. A gente sempre orienta para que o consumidor, tudo que ele for consumir e comprar, que ele peça e exija a nota fiscal. Porque esse é um comprovante que ele vai ter, que ele comprou determinado produto em determinado local. Segundo, verificar sempre, sempre, sempre a data de validade. Constatando, realmente, que tem, que esse produto está impróprio para o consumo, ou seja, com a data de validade vencida, que ele acione tanto o PROCON Goiás, como a delegacia do consumidor.